Oi gente, eu sou a Bruna Godoy, eu sou gestora de relacionamento aqui no Clube Casa. Eu fui convidada, tive uma missão muito difícil, para contar a minha história que aconteceu o ano passado, em 2023, onde eu fiquei internada por uma trombose no intestino. Acho que é importante me apresentar por dois motivos. O primeiro é porque provavelmente tem muita gente aqui no time que ainda não me conhece. E segundo, porque eu gostaria de mostrar para vocês que eu sou uma nova mulher. A minha história começou em agosto do ano passado, quando eu comecei a sentir muita dor forte aqui no abdômen. Aí eu comecei a fazer os exames e não descobri o que era, a dor foi piorando, piorando, piorando. Até que eu parei no hospital, no interior de São Paulo, onde minha família é, eu estava visitando a minha mãe. E lá eles descobriram que eu tinha uma trombose no intestino. Eu sempre soube que o Clube era uma empresa, é uma empresa realmente de família. Eu sempre me senti muito em família aqui. E nesse processo todo que eu passei, ter essa segurança de ter uma família me esperando aqui foi muito importante. Eu sabia que eu ia ter mulheres que são incríveis, que me ajudaram em todo esse processo, que não soltaram minha mão em momento nenhum, que me mandaram mensagens lindas que eu recebi de vocês, as cartinhas. Que eu sei que mexeram o mundo para poder tentar arrumar para mim uma ambulância, para me transferir de hospital. Que entenderam tudo que eu estava passando, as minhas dores. Só falaram para mim, Bruna, se cuida, volta para a gente, que é isso que era o importante, você voltar para a gente. Uma pessoa que te mandou um mensagem. Quem? Ai, meu Deus. Oi, amiga. Bom, eu queria te mandar um vídeo, mas você sabe que nesse último mês a mãe aqui está impossível de se arrumar, né? Mas não queria deixar de participar dessa homenagem. Que a gente está junto no coração e oração nos últimos seis, sete meses. Você sabe o quanto que você é especial na minha vida. E eu já te admirava demais como mulher, como batalhadora, de sair de casa e dominar o mundo. E agora mais ainda. Então, só quero que você saiba que você já sabe que eu estou aqui sempre. Então, mesmo se a gente não tiver pele com pele, mas a gente está coração com coração. E eu te amo muito. E você está sempre na minha vida. E eu estou aqui para te amparar, para te abraçar, para te aplaudir. Sempre, viu? Te amo. O Benício te ama muito também. Um beijo. Ai, nós duas chorando por causa da cicatriz que a gente ia ter parecida. Ela da cesárea e eu da cirurgia. E aí eu falo assim, Pri, vai doer, mas vai passar. Ela, eu não quero saber. Ai, meu Deus. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe Clube Casa e Design com 70% de representatividade feminina. Mulheres fortes, determinadas. Eu conheço a história de cada uma delas e elas são inspiradoras para mim. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa que é inclusiva, que é diversa e que dá oportunidades. Ai, eu queria desejar a todos vocês um feliz dia das mulheres. E um feliz dia das mulheres para todas nós. Com muito amor e carinho, Clube Casa e Design. E um feliz dia das mulheres.